Graciane Barbosa prova seu talento fazendo abertura à câmera no volumão traseiro. Que talento! Graciane Barbosa não perdoou os fãs nesta segunda-feira, 27, ao publicar um vídeo de tirar o fôlego em seu Instagram e que, como sempre, deu o que falar e deixou os internautas completamente chocados com a flexibilidade da musa. Criativa com suas publicidades, a morena resolveu chamar a atenção com uma campanha em que mostrava sua melhor abertura e que aparece deslumbrando com um belíssimo look cor-de-rosa. Claro, a esposa do cantor Belo fez um baita sucesso e contou com milhares de elogios dos fãs. Esse mês eu vou entrar na academia graças a você, afirmou uma seguidora nos comentários da publicação. Que pele perfeita é essa, Brasil? A mulher não tem um defeito sequer, exaltou outra internauta. Queria ter controle da minha vida igual você tem de se abrir toda assim, brincou outro seguidor da musa. Abriu o jogo. Recentemente, a musa fitness Graciane Barbosa contou sobre os planos de ter um filho com o cantor Belo e falou sobre a decisão de engravidar ainda esse ano. No entanto, em entrevista a quem, a influenciadora afirmou que teve que adiar os planos por conta dos projetos profissionais. Eu já quero muito, mas acho que depende de tudo conspirar a favor. Estou muito mais parada e consigo me organizar. Mas a parte profissional do Belo, de repente, explodiu, garantiu a influenciadora. Ele já tem quatro filhos que não curtiu, o crescimento deles, e ele quer curtir. Não sei se este vai ser o ano em que a gente possa parar um pouquinho e curtir. Quero que... Quando a gente tiver um filho, os dois possam viver isso juntos. Deus prepara coisas que a gente não espera, contou Graciane. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.